Você, já assistiu Dark? Inclusive, tô até com uma camisa aqui, ó, que é uma piada interna. Hoje a gente vai conversar sobre essa série maravilhosa e sobre as questões filosóficas que ela traz. Calma, eu prometo a vocês que vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a série sem dar nenhum spoiler. Na segunda parte, eu vou falar pra vocês sobre uma teoria que eu tenho de um significado metafórico dessa série. No início da segunda parte, não se preocupe, eu aviso a vocês. Combinado? Primeiro, é importante a gente entender como a série foi escrita. Originalmente idealizada como uma série de crimes misteriosos que acontecem numa pequena cidade do interior da Alemanha, Dark foi transformada numa série de ficção científica. E ainda bem, porque além de ser uma excepcional ficção científica, ela consegue trazer temas filosóficos muito pertinentes. Talvez essa seja a maior qualidade da série. Conseguir trazer temas profundos, fazer com que a gente pense sobre questões da filosofia que normalmente no dia a dia a gente não tem oportunidade de pensar. Em segundo lugar, é interessante entender que a série é uma série alemã. A gente tá muito acostumado a consumir conteúdo que vem dos Estados Unidos no que diz respeito a séries e filmes. Só que essa série é uma série alemã. Então, como tal, ela tem características da cultura alemã. Talvez uma das primeiras coisas que você perceba ao assistir Dark é a introspecção e o esforço que os personagens fazem pra esconder as emoções. Em terceiro lugar, ao contrário de como as séries são produzidas hoje em dia, Dark foi escrita e idealizada antes de iniciar as filmagens. E talvez seja por esse motivo que o roteiro de Dark é tão justo e faz tanto sentido no que diz respeito à ficção científica. E, além disso, conseguiram inserir questões tão profundas em tão poucos capítulos. Vocês já devem ter percebido que as séries hoje em dia elas são escritas à medida em que elas fazem sucesso. Então, o que normalmente acontece é que um ano ou uma temporada da série é escrita, é filmada e é lançada. Caso essa temporada faça sucesso, outras etapas, outras temporadas são escritas. E elas são escritas normalmente usando como feedback as mídias sociais. Então, é por isso que hoje em dia é muito comum a gente assistir uma série que se perde do meio pro final. Isso definitivamente não acontece com Dark. E apesar de ser uma história altamente complexa, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, links para sites que explicam melhor a história. E pra finalizar essa primeira parte do vídeo, eu quero trazer duas coisas pra vocês. A primeira delas é que é uma série que vale a pena assistir pelo menos duas vezes. A quantidade de detalhes que você perceberá quando assistir pela segunda vez é absurda. E é exatamente aí onde o roteiro de Dark brilha. E uma segunda coisa pra você prestar atenção na série. Perceba a respiração das pessoas. Não é à toa que durante toda a série, em momentos críticos, é dado um foco e uma especial atenção ao rosto das pessoas, ao rosto dos personagens e à respiração. A respiração, na verdade, a edição de áudio de Dark, ela é excepcional. Se você ouvir Dark com um headphone, você vai perceber detalhes da história que normalmente numa TV você não consegue perceber. E um desses detalhes é sobre a respiração das pessoas. A respiração, a forma como você respira, traz muita informação emocional. E Dark capricha nesse aspecto. Se você gostou desse vídeo até agora, deixa teu like, faz o teu comentário aí embaixo. Se inscreve no canal, permita que a gente cresça e crie conteúdo cada vez mais relevante pra vocês. Se você chegou até aqui, saiba que nesse exato momento eu vou começar a segunda parte do vídeo, onde eu vou falar muita coisa que aconteceu na série, na primeira, na segunda e na terceira temporada. Então, se você não assistiu ainda, essa é a hora de você pausar e retornar quando você tiver concluído a terceira temporada. Eu espero você. Para tudo! Decidiu continuar? Então, se você decidiu continuar, lá vem spoiler, hein? Eu vou reforçar uma mensagem que eu deixei lá no início do vídeo. Saibam que Dark conta pelo menos duas histórias. Uma história de ficção científica que tem um roteiro muito bem contado, muito justo e muito amarradinho. E ok, se você seguir essa história, ok, beleza. Mas existe uma outra história que, na minha opinião, é uma história totalmente metafórica e que vale muito a pena a gente entender. E é isso que eu vou explicar pra você agora. Essa história usa a ficção científica como uma espécie de licença poética pra falar o que quiser. Mas o fato é que, mesmo falando o que eles quiseram falar, esse background, essa história de ficção científica, teve um sucesso muito grande em introduzir temas filosóficos extremamente complexos. O primeiro deles é sobre paradoxos. O paradoxo é uma história, uma proposição que é colocada pra você e que não tem nenhuma lógica. Na verdade, é algo que desafia a sua lógica. Mas o fato é que eu discordo dessa afirmação de que a história de Dark tem muitos paradoxos. Ela tem, de fato, muitos paradoxos se nós partimos do princípio de que a viagem no tempo não é possível. Mas essa é uma premissa da série. Então, se você considerar a viagem no tempo como uma premissa da série, todos os paradoxos deixam de existir, porque eles explicam o que de fato acontece, as coisas que parecem supostamente ilógicas na série. Então, tiremos a questão dos paradoxos da mente. Eles são perfeitamente explicados pela história de ficção científica que existe na série, que é, basicamente, viagem no tempo. Agora, uma pergunta interessante de ser feita é Por que a viagem no tempo existe na série em primeiro lugar? Do ponto de vista filosófico, tudo o que acontece em Dark só é possível porque alguém decidiu e operacionalizou a viagem no tempo. Então, tudo o que acontece na série toda só acontece porque alguém, em algum momento, criou um dispositivo que tornou possível a viagem no tempo. E esse dispositivo, ele não só tornou a viagem no tempo possível, mas ele também tornou as indagações filosóficas possíveis. E é essa a mágica dessa série. Nós jogamos fora o nosso livre-arbítrio. Quando esse universo foi dividido em, pelo menos, três possibilidades, o universo pré-existente, o universo A e o universo B, percebam como não só os universos foram divididos, mas também as personalidades das pessoas foram divididas. Em um universo, uma pessoa tem uma determinada característica de personalidade mais assertiva e no outro universo, ela tem uma característica mais complacente. Vários personagens na série tiveram esse comportamento. Em um universo, no universo A, ele se comporta de um jeito, no universo B, ele se comporta de um jeito antagônico algumas vezes. Mas não para por aí. Muitas dessas personalidades terminaram misturadas com as personalidades de outros personagens. E aí, talvez, a forma mais fácil para você entender essa dicotomia, essa separação, seja justamente abordar os dois personagens principais da série, Jonas e Marder. Quando o Dr. Tumhouse inventou a máquina do tempo e ele fez essa separação dos universos, percebam que nós temos um universo onde o Jonas vive e nós temos um outro universo onde o Jonas sequer chegou a existir. É como se nós tivéssemos uma mesma pessoa que foi separada entre dois universos. Nós temos uma mesma pessoa que exibe características de uma personalidade em um universo e outras características em um outro universo. Jonas e Marder, de acordo com a minha interpretação da série, são a mesma pessoa. São características de personalidade separadas pela viagem no tempo que o Dr. Tumhouse inventou. E isso é muito bem explicado durante a série, diversas vezes. Percebam como nós não temos nenhuma indicação de que Marder e Jonas existem no universo original. como eles passam a existir quando a máquina do tempo é criada e quando eles desaparecem quando os universos são unificados. E aí Jonas é colocado como filho de Hannah numa das últimas cenas do último episódio da série. Na minha opinião, esse é mais um indicativo de que, enquanto os universos estavam separados, nenhum dos personagens tinha livre-arbítrio. Eles estavam condenados a repetir aqueles acontecimentos durante o período em que os universos se mantivessem separados. A partir do momento que os universos fossem unidos novamente, os personagens ganhariam novamente o direito do livre-arbítrio. E é exatamente o que acontece no fim da terceira temporada, quando a série acaba, quando os universos convergem e a gente percebe quem são, de fato, os personagens. E aí você está se perguntando por que eu falei isso tudo para vocês? Eu vou explicar. Quando a gente se conhece, quando nós conhecemos a nós mesmos, nós temos o direito de exercer o livre-arbítrio. Enquanto a gente não conhece a nós mesmos, enquanto a gente não faz essa busca, o livre-arbítrio, ele será, na verdade, totalmente influenciado pelo nosso meio e pelas escolhas que fazem para a gente. E eu acho essa uma observação fundamental, principalmente diante de tantas conversas que eu já tive a respeito dessa série com inúmeras pessoas. A percepção que eu tenho é de que, de uma forma geral, o livre-arbítrio não existe, que nós temos um destino pré-determinado, escrito para a gente. Eu acho justamente o oposto. Eu acho que o que a série quer mostrar é que quando a gente se conhece, quando a gente faz uma busca pelo autoconhecimento e quando a gente aprende que nós somos seres únicos e que nós podemos contribuir para o todo, a gente tem livre-arbítrio. A gente consegue criar escolhas, porque, convenhamos, ter escolhas não é livre-arbítrio. Poder escolher entre A, B ou C, definitivamente, não é livre-arbítrio. Principalmente se essas escolhas forem escolhidas previamente por alguém para você. Livre-arbítrio é poder criar oportunidades. E eu acho que a grande mensagem que DAR quer passar é exatamente essa. A partir do momento em que nós temos a consciência de que nós somos seres únicos, nós temos o poder de exercer o livre-arbítrio. E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like aí embaixo, faz o teu comentário, o que é que você achou da série, se inscreve no canal. Eu vou colocar algumas observações adicionais aqui que eu acho muito importantes, principalmente se você decidir ver novamente essa série maravilhosa. Primeira observação. Você já percebeu que todos os momentos que são desesperadores, desesperançosos da série, tem cores frias? Todos os momentos da série que são de esperança, tem tons quentes. São cores avermelhadas, são cores amarelas, tons pastéis, tons de pele. Você já percebeu isso? Segunda observação. A partir do momento em que a máquina do tempo é inventada, até o momento em que a série unifica os universos, praticamente todos os personagens da série repetem ações uns dos outros. É impressionante o cuidado que o pessoal de Dark teve ao escrever esse roteiro. Percebam como eles repetem ações físicas e frases uns para os outros. Porque a ideia que a série quer passar é exatamente essa. No momento em que a viagem no tempo ela foi inventada, ela foi concebida, todos os personagens perderam o seu direito ao livre-arbítrio e estavam sujeitos a um destino pré-determinado. E isso é mágico na série. A série mostra isso de uma forma extraordinária. Ela mostra com sutileza a partir do momento que os personagens repetem frases uns dos outros e até gestos uns dos outros. Terceira observação. Vocês perceberam como tanto o Jonas quanto o pai dele foram enfocados na repetição, passando de pai para filho? Quarta observação. A série é uma série alemã e ela tem um cunho filosófico muito profundo. Eu desafio a você a perceber durante a série quando citações de Nietzsche, Freud, Schopenhauer e tantos outros filósofos foram feitas. Gente, é sério. Todas as falas de todos os personagens a partir da primeira temporada são permeadas por citações de grandes filósofos. Sem dúvida alguma, a produção e o roteiro, a escrita do roteiro dessa série com certeza levou isso em consideração. Quarta observação. Essa é uma pista que é dada no primeiro episódio da primeira temporada. Certo e errado são uma questão de perspectiva. Eu acho essa série fundamental para a gente entender esse conceito. Como certo e errado depende da perspectiva, depende do ponto de vista, depende de quem analisa. E se você no primeiro episódio da primeira temporada tem essa dúvida, eu tenho certeza que no último episódio da terceira temporada você fará questionamentos sobre aquilo que você classifica como certo ou errado. E se você chegou até aqui, você já deve ter percebido que Dark não é uma série como outra qualquer. Definitivamente não é. E eu vou ter o maior prazer em conversar com você aí embaixo nos comentários sobre o que você achou da série, sobre o que você pensa dos ensinamentos filosóficos, sobre o que você achou das questões levantadas pela série. Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário aí embaixo. Vamos conversar um pouco sobre essa série que na minha opinião é uma das melhores séries de ficção científica dos últimos tempos. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau.